Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E vamos finalmente falar dos professores de Boku no Hero Academia. A Auei é considerada a academia de heróis número 1 em todo o mundo, e grande parte desse prestígio se deve ao corpo docente formado inteiramente por heróis profissionais, dedicados e habilidosos. E neste vídeo você irá conhecer todos que já foram apresentados. Quero ressaltar que não focarei na história de vida deles, mas sim em suas individualidades, trajes de heróis e personalidades. E se você ficou bem curioso para conhecer cada um deles, então fique aí que a gente vai começar depois da vinheta. Cementos Seu nome é Ken Shiyama, e seu nome de herói é Cementos, e ele é o professor de literatura moderna na Auei. Diferente da maioria dos heróis, apresenta um visual não humano, sendo basicamente uma pedra humana de ambulante e bíblico. Eu diria que ele é bem parecido com um bloco de cimento falante. Cementos não mostrou nenhuma roupa além de seu traje heróico, algo bastante nítido nas suas pouquíssimas aparições. E essa sua vestimenta é bem simples, pois apresenta um design sem muitos detalhes, sendo praticamente uma roupa colada em marrom, cobrindo mais a barriga e deixando os braços e joelhos para fora. Cementos tem um poder muito utilitário nos dias de hoje. O personagem pode controlar qualquer tipo de concreto, ou seja, não é só o cimento. Essa individualidade faz ele ser praticamente insuportável quando a luta ocorre em cidades, onde o professor tem uma grande vantagem, adquirindo assim uma defesa impenetrável. Ele usa sua individualidade de várias formas, na maioria das vezes para suporte. Nosso herói pedreiro pode separar e bloquear ataques facilmente, algo muito normal, pois é um herói focado na defesa. 13 13 tem uma aparência física desconhecida, devido ao fato do seu corpo estar escondido dentro do seu traje. Ele é responsável por administrar a OSJ. Sua primeira aparição foi para mostrar aos alunos da classe 1A sobre como suas habilidades podem ser usadas para resgates em acidentes e desastres. Ele só é visto em uma roupa parecida com a de um astronauta, com botas amarelas. Nessa roupa só aparecem seus olhos brancos. Porém existe alguns espaços nos dedos para que ele possa usar sua individualidade. Ele é uma pessoa calma e sempre pensa que as individualidades devem ser usadas para salvar as pessoas. Mas em situações que precisa defender seus alunos, ele não pensa duas vezes. E se precisar machucar alguém para isso, fará. E uma individualidade é o buraco negro. Ele utiliza muito sua individualidade em missões de resgate, devido a facilidade para liberar caminhos sendo pelos destroços ou algo que possa impedir a passagem para o mesmo resgatar as vítimas dos desastres. É uma individualidade poderosa e que em uma escala maior poderia fazer coisas incríveis. E é muito bem usada pelo 13, que sabe muito bem como e quando usar. Ectoplasma Tem uma forma mutante semelhante a de um réptil e sua boca e sorriso se estende até as suas orelhas. Também tem olhos brancos como de um morto-vivo ou fantasma, digno aí de um ótimo visual de vilão. Ele tem uma personalidade forte e está a todo momento pensando em descansar de suas obrigações e ir direto à diversão. Ectoplasma está sempre confiante e sério, como qualquer profissional, no entanto, a sua forma de impulsividade o impõe atacar primeiro nas linhas de batalha. Seu traje é composto por um sobretudo caramelo e uma máscara escurecida, que provavelmente foi projetada para ampliar as capacidades de sua individualidade ou talvez para se prevenir de levar o nocaute. Em suas pernas existem próteses, pois em seu passado um vilão acabou por completo com um dos seus pés em uma das suas coxas. Em individualidade, clones. Ectoplasma, coce, bunshin. Cuchikara ectoplasma o dashi, nini no ichi de honning ni baqueさせ rareru. Ichido ni da selu kazu wa daitai 30 ni. Shikashi karaoke de ni san kuku utattahato wa sanzu roku kuraideru rashi zho. Ike! Ele tem a capacidade de se multiplicar, porém de um jeito bem bizarro. Ele literalmente vomita ou solta de sua boca, se preferirem, uma fumaça de pigmentação azul que acabam se transformando em seus clones da maneira que lhe permitir, sendo eles em um grande número ou tamanho. Em seu movimento supremo, ectoplasma, solta uma devastadora quantidade de fumaça e transforma o solo em seu rosto da maneira mais gigantesca, estando ponto para massacrar com os dentes seus adversários de forma brutal. Present Nikki Hissage Amada, também conhecido pelo seu nome de herói Present Nikki. Ele ministra a matéria em inglês e também é dono de uma rádio. Ele é muito animado e energético, o mesmo está sempre animando os que estão em sua volta e sempre com um sorriso no rosto. E ele tem fobia a insetos, individualidade e voz. Sua individualidade consiste em poder aumentar o volume de sua voz em grande escala, podendo fazer ataques sonoros que podem atordoar ou até mesmo derrotar um grupo inteiro de inimigos. Eraser Head Aizawa Shota é o professor da classe 1A e ensina matérias gerais e atua como um herói profissional durante a noite sob o codinome Eraser Head. Possui longos cabelos pretos e barba da mesma cor, sua pele é clara e seus olhos possuem a mesma coloração do seu cabelo. Quando sua individualidade está ativada, seus cabelos sobem, desafiando a gravidade e seus olhos se tornam vermelhos. Suas vestimentas se assemelham a de um ninja, com camiseta de manga longa e calça preta, botas da mesma cor e um cinto de utilidades e várias fitas que formam uma espécie de cachecol ao longo do seu pescoço. Após lutar contra a liga dos vilões, ele ganhou uma cicatriz abaixo do olho esquerdo. Aizawa é uma pessoa calma, descontraída e de certo modo preguiçosa. Muitas vezes é visto deitado ou dormindo dentro de um saco amarelo, mostrando-se indiferente com o que está acontecendo ao seu redor. Apesar de não parecer, ele possui um grande carinho por seus alunos e arriscaria vida para protegê-los. É conhecido por ter uma percepção lógica das coisas e por ser extremamente rigoroso com seus estudantes. Quando assume a posição de herói, leva a atividade com bastante seriedade. Sua individualidade se chama apagar. É uma técnica muito poderosa. Todavia, o usuário não pode piscar, senão o efeito acaba. Quando Aizawa atua como herói, ele utiliza uma espécie de óculos amarelos, que tem como função tampar os seus olhos para que os inimigos não saibam qual individualidade está sendo apagada por ele. Contudo, mesmo usando os óculos, ao ativar sua individualidade, seus cabelos sobem, indicando o momento em que ele está com o poder ativado. Quando ele utiliza a individualidade por muito tempo, seus olhos ficam ressecados. Outro fator que vale ser ressaltado é que sua individualidade não pode anular individualidades de mutações. As fitas que formam cachecol no pescoço de Aizawa são feitas de fibras de nanocarbono, e ele as utiliza para prender e mobilizar o inimigo, para que assim ele consiga derrotá-los facilmente. Também são usadas como uma espécie de teia, que o permite se locomover através de portes, prédios e outros lugares altos. O porquê de suas fitas flutuarem ainda um estéreo. Além disso, ele é um exímio lutador de artes marciais, e possui um grande preparo físico. Suas habilidades de luta corpo a corpo se mostraram bastante poderosas quando aliadas ao uso de suas fitas. Por fim, Aizawa é bastante analítico, estrategista e criativo, sendo capaz de elaborar formas de combater o inimigo que é imune a sua individualidade. Snipe Ele é um herói estilo cowboy e também atua como o professor da UEI. Não há informações sobre que tipo de aula ele dá. É basicamente um cowboy dos tempos modernos, e ele usa uma máscara de gás amarela que cobre quase todo o seu rosto. Adequado a sua aparência, ele fala e se comporta semelhante a um cowboy. Sua individualidade se chama homing, e ela aparentemente permite que o Snipe altere a trajetória de suas balas. E obviamente, como equipamento, o Snipe possui um par de armas, do qual ele é capaz de manejar com facilidade, além de usar bombas de gás para dificultar a visão de seus adversários. Ele mostrou também ser capaz de sentir a presença de seus inimigos. E vocês acabaram de conhecer melhor os seis primeiros professores da UEI. Na segunda parte desse vídeo, eu irei falar dos outros sete restantes. E se você quer ver logo essa segunda parte e gostou desse vídeo, então senta o dedo no like e compartilha bastante esse vídeo com seus amigos. E assim que chegarmos a cinco mil likes, eu libero a segunda parte para vocês. E como é delay, eu vou deixando aquele super salve para todos vocês, e a gente continua conversando aí nos comentários. Falou, fui, é nóis!